E aí, galera? Tudo bem? E aí, galera? Tudo bem? Como você, velho? É como vocês são meus amores, sempre me faz o que eu tenho. Um diazinho, vou jogar a minha crafe. Vou jogar a minha crafe aqui. Não, já vai me na crafe, tem. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o que eu quero aqui. Deixa o like, meu parceiro, deixa o like, é, e deixa o like, se inscreva no meu canal, deixa o meu canal chegar sem me esquecer o Davi Dobbs, pronto, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou ficando estressado, cara. Eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado. Eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado. Eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado. Eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado, eu estou ficando estressado. 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 Atenção O que é isso? 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 O que é isso?